Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje né gente vídeo de recebidos de quem? Do site do Rei do Contratipo né que é lá onde vocês vão comprar os seus Brand Collection tá e hoje encomendei vários aqui e vocês vão ver aí do outro lado as minhas primeiras impressões né então ó antes disso já vai deixando seu like não se esqueça de se inscrever tá que sempre tem novidades para todos os bolsos e todos os gostos né no mundo da perfumaria tá então é importante você tá inscrito para você acompanhar depois as resenhas separadas desses perfumes viu gente não só da Brand Collection como de tudo que eu falo aqui viu é você que gosta de perfumes tem que estar inscrito nesse canal então ó vamos lá pegar o primeiro aqui mas antes disso vocês que querem comprar perfumes Brand Collection tanto no varejo quanto no atacado tá e se for o varejo vocês entram lá no site deles que eu tô deixando passar aqui na tela e se for atacado manda um zap para eles ou se né é tipo não tiver aquele perfume lá que você tanto quer no site manda um zap também que eles respondem para vocês tá bom e se comprar atacado tem desconto mas tem que mandar zap e se comprar no site tem desconto com o cupom Flávia Amor viu gente que vocês ganham descontinho lá ó top sempre rola promoções né sempre rolam recebem desconto também no site do rei do contratipo então compensa muito comprar lá viu gente eu vou deixar também o link direto na descrição do vídeo ou então só vocês colocaram o nome do site né que daí vocês acham tá bom do rei do contratipo tá então vamos começar com o primeiro que eu já peguei aqui olha todos eles vêm lacradinhos tá quem não conhece Brand Collection ainda gente são perfumes que eles fazem também inspirações tanto no frasco quanto também no cheiro das fragrâncias mais badaladas aí do mundo da perfumaria né de grife principalmente e também de nicho viu gente eles também se inspiram em perfumaria é de nicho né que são perfumes caríssimos que custam muitas vezes aí mais de dois mil reais né ou três mil é só que aí vocês podem ter a versão pequenininha do brand né que tem Brand Collection tanto do frascão agora quanto também os pequenininhos de 25 ml tá bom e todos vocês vão achar lá no site então vamos começar com esse aqui ó que pela caixa esse aqui é o brand Collection número 247 gente todos são o de parfum tá ó então eu vou abrir aqui o legal que mesmo eles tendo os frascos lindinhos para vocês desenfeitar e dar de presente também ainda vem com a contra caixa ó vem tudo bem embaladinho gente Ah esse aqui é do bacará nossa olha que lindinho sim gente tem também inspirado no bacará Rouge da Brand viu gente o bacará Rouge para quem não sabe né é da Maison Maison Francis Couture né que é o mesmo que fez o Burberry Her né esses outros perfumes aí que são bem copiados né e custa mais de três mil reais tá esse bacará Rouge aí gente agora ó vocês podem ter você que nunca sentiu cheiro você pode ter um cheiro do luxo aí na sua casa pagando bem pouco viu gente e também o frasco parecido né tanto para você enfeitar a penteadeira ou então para você colecionar tá tem muitas coleções aí de Brand Collection que são tops eu já até reagir aqui no canal então bora borrifar isso aqui gente que eu tô mega curiosa e hum nossa ele ele tem um cheiro levemente gelado né que alguns dizem que lembra consultório dentário né e tudo mas aqui tá mais contido sabe esse cheiro meio meio metálico que ele tem aqui tá mais adocicado você sente aqui mais as notas florais né que ele tem e aí também as notas é que não são notas notas né são misturas aí de acordes né como como que eu posso explicar para vocês eles fazem uma mistura sabe é que mescla o sintético com as notas naturais sabe e tudo efeito claro né gente em laboratório e tipo aqui a brand collection até que conseguiu fazer hein meu nossa consegui imitar um perfume que custa mais de dois mil reais né para qualquer um não viu nossa tá muito bom não tá sabe aquele perfume é como é que eu posso falar para vocês né gente olha só vocês tendo mesmo ó é claro que depois eu quero testar aqui é só minhas primeiras impressões mas já achei muito parecido porém mais usável esse aqui da brand tá ó esse aqui da a brand tá muito mais aceitável aí para o público tá eu já tive o baccarat rouge mesmo original né e assim confesso para você gente que não fixava nem três horas na minha pele tá agora esse aqui eu espero que fique bem mais porque nossa eu vou amar gente então ó o primeiro é esse aqui que é o brand collection o número 247 agora vamos ao próximo aqui a por falar em bacará né eu tinha que pegar também o inspirado no burberry her gente eles também têm o rei do contratipo não brinque em serviço não tá ele já lançam contratipos aí ó primeiro do que muitas marcas aí viu gente então ó vamos lá deixa eu abrir aqui se bem que o burberry burberry her né você você vai achar em várias em várias outras marcas né principalmente marcas nacionais tá que se inspiraram aí no burberry her né o lira da eudora o lis do boticário o her também da jequiti né que parece só que o her de todos é o que eu menos gosto agora vamos ver esse aqui da brand collection né até a caixinha parecida gente olha só até a caixa vamos lá olha o frasquinho que lindinho igualzinho gente parece que eu tô vendo o mesmo frasco olha olha isso gente muito parecido quem vê aí na sua casa vai achar que você tá com o burberry her mesmo original tá que o frasco tá muito parecido até uma pintinha aqui ó mas não tá vendo só a tampinha que não é fosca aqui tá porque a tampa do meu perfume ele original ela é original não né o de marca porque isso aqui também é original porém da brand né ó então só muda o tom da tampa tá deixa eu morrer faz aqui e esse aqui ele já é assim um bacará rouge com acréscimo de frutas vermelhas tá daí fica como se fosse um cheiro de gloss de morango de cereja mas eu sinto mais frutas vermelhas mesmo tá é com toque almiscarado muito elegante baunilha também ele é adocicado tá esse daqui é mais adocicado do que o bacará tá gente mas ambos né são adocicados não são doce doce então você que curte moranguinho curte gloss de morango esse aqui tá do brandy collect você que sempre foi foi curioso curioso aí né para conhecer os perfumes né para conhecer o bacará também ó é pode levar esse aqui porque de primeira achei muito parecido viu e esse aqui também do burberry her ó nossa tá top esse aqui eu posso falar para vocês que ele é inspirado mesmo né porque os das marcas nacionais eu acho mais frutado ainda e mais doce ainda do que esse tá bom esse aqui tá mais próximo ao burberry her mesmo que não é tão doce tá gente ó então esse aqui é mais um da brandy esse é o 246 tá burberry her tradicional tem umas amostrinhas aqui também que eu peguei tá você você que quer testar você que não quer comprar o brandy collection agora mas quer testar vários perfumes eles vendem também decantes viu gente ó olha que lindinho essa aqui é uma amostra grátis tá que eles me enviaram que também é decante eles podem enviar para vocês também eles sempre mandam mimos para vocês viu manda amostrinha né vocês falam que viu pela clave amor que eles mandam amostrinha tá ó deixa eu pegar aqui ah mandou um mimo aqui um brinquinho é bem bacana esse aqui que é o decante ó o decante é de um ml e meio acho um ml tava escrito lá no site viu aí vem aqui a foto do perfume né que você escolheu do brandy dá pra você escolher vários lá testar e ver depois quais você vai levar mesmo em frasco né é por isso que é bom decante o decante é o grande colete o perfume mesmo borrifado aqui é para você testar aí na sua casa viu humm esse que eu peguei é do nossa bem floral branco em nossa bem parecido é do coco ah tá é do coco manemoselle ó é floral branco com um com patchouli né é o que eu mais sinto no coco manemoselle bom tem lá também viu e aí eu peguei esse decante também do vitória secrets esse é o 021 tá eles vendem também bastante body splash lá no site tem de tudo lá viu gente o decante dos bores já são maiorzinhos já são mais fofinhos né deixa eu pegar mais um aqui aqui a esse aqui deve ser algum da linha inspiração aí de parfum de marli né pelos cavalos esse é o brandy collection número 348 eu acho que eu escolhi o floral sabe o delina floral deixa eu ver se é esse mesmo ó esse é inspiração aí no esse é inspirado no delina la rosée tá que aquele mais floralzinho mais refrescante da linha olha que lindo esse frasco né todo fosco adoro frascos fosquinhos assim que já mostra o que que é o cheiro também né um cheiro mais suave sabe mais refrescante né mas é primavera verão então deixa eu sentir aqui que esse aqui se eu não me engano não sei se eu já tive tá mas como não né na época eu vim para cá e aí eu não lembro quantos brandy collection que veio a nossa esse aqui tem cheiro de rosas com musk ainda tem aquele dna delina aqui mas tudo mais suave viu nossa que gostoso até vou rifar mais aqui em cima muito gostoso você que ama rosas delicadas você que curte jardin des roses sabe você que gosta desses perfumes florais frescos ó vai nesse delina aqui viu é ou então você que achou dele na tradicional muito docinho vai nesse aqui também tá nossa muito gostoso gente não tá cheirando toda hora ah vamos pegar agora um frascão aqui gente que eu peguei o dream brand collection eu adoro que é do jador né dá pra vocês verem aí que até a caixa é meio parecida olha só o que muita gente me pergunta olha esses perfumes que que vem escrito esse selo aqui ó oito horas de fixação é porque tem mais essências tá gente é principalmente esses dos frascos maiores viu então eles têm mais fixação ainda quanto maior o frasco na brand collection mais a fixação ele vai ter tá então isso é bem bacana não que os outros pequenininhos não tenha gente mas esses grandões aqui eles dão uma caprichada até a mais né também você paga por isso né gente porque eles não são tão baratinhos que nem os pequenos tá mas que se você for ver o preço deste aqui gente é bem mais em conta do que o de grife claro né então vamos lá vamos abrir esse é o g007 quando tem um g na frente é que são os frascos maiores opa quase que eu puxo aqui tô tão empolgada para ver se já adora aqui quem aí também ama já ador pode comentar nos comentários nossa vem bem preso gente eu vou ter que gente do céu olha só esse frasco do jador tá muito parecido tá quase idêntico né conta aí me conta aqui embaixo que vocês acharam gente olha isso esse frasco tem 100 ml tá os outros lá da brand tem 25 é tem 25 tá e esse aqui tem 100 ml né olha só o tamanho aqui gente olha isso você não precisa pagar mais caro no no jador não vamos ver se aqui é bom é pelo menos o frasco né você que curte frasco vamos ver agora o cheiro né eu vou borrifar aqui humm ai gente aquele cheiro frutado suculento que tem no jador o meu tá idêntico aquela pera frutada também misturada aqui notas florais jasmin jasmin também ó um toquezinho de baunilha sutil nossa gente olha o jador é um perfume floral adocicado frutado tá que assim é um é quase quase não é um clássico né é quem aí não conhece já adora ainda tem que conhecer esse tá muito fiel gente o cheiro tá muito e nossa olha só a cor desse líquido com certeza eu acho que vai fixar mais oito horas horas hein eu eu tenho quase certeza eu tenho quase certeza que esse aqui vai fixar mais oito horas que que vocês acham olha só eu vou depois testar para ver se esse selo aqui tá falando a verdade ó mais de oito horas tá não aqui fala oito horas oito horas então o dia inteiro aí ele tem que fixar na minha pele depois eu vou ó eu vou testar ele depois e aí e aí vocês me peçam aí né é que eu faço resenha contando tudo tá pra vocês mas ó um ótimo presente aí eu pra você daí pro né é para quem ama perfumes florais tá e aí a pessoa que for receber vai até achar que eu já adoro né porque ele é muito parecido gente nossa é parece até o mesmo né deixa eu pegar aqui o último que ó pela a caixa né deve ser algum da linha good girl e sim é o número 124 tá do salto tem gente que faz coleção desses saltos aqui da brand collection né olha que lindo gente que obra de arte isso aqui olha esses glitters como brilha e fora que ele vem todinho no glitter aqui um glitter mais azul escuro né ele mescla aqui cores azul clara com cor escura e prateado ó muito lindo hein e detalhe que mesmo ele sendo um frasco menor né esse aqui tem 25 ml dá pra você borrifar aqui em cima né coisa que na própria carolina herreira vocês é se vocês comprarem o frasco de 30 ml você tem que puxar o salto né e muitas vezes fica caindo na bolsa nossa mancha são gente agora na brand não viu deixa eu borrifar aqui que esse aqui deve ser do original eu acho porque pra quem não sabe é tem também outros cheiros outras inspirações dentro dos frascos salto alto né de carolina herreira de carolina herreira não da brand collection lá no site tá então tipo cada cor do salto tem uma inspiração diferente pode vindo coco mademoiselle e pode vim de outros lá também tá tem e tem do cloé também se eu não me engano mas não tô sentindo aquele cacau muito intenso não viu gente não tá aquele cacau muito intenso não tá então você aí que não gosta do good girl então já enjoou do good girl eu queria um cheiro parecido e essa inspiração não tá tão fiel assim tá ela tá mais usável tá do que do próprio good girl mas olha só esse frasco gente a agora que tá evoluindo tá ficando mais parecido e se bem que eu vou rinfeu já adora aqui gente bom vocês não tem noção de como que tá exalando aqui tá então eu já acho que esse selo aí vai valer a pena ó então esse aqui é o último tá o brand collection 124 inspirado no good girl mesmo tá esses foram os recebidos do site o rei do contratipo tá de perfumes brand collection vou deixar passando aqui na tela e também um link direto na descrição do vídeo usa o cupom flávio amor tá se quiser comprar atacado eles dão desconto também para você revender aí mas só que manda um zap um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye